Questão 20 e FICAR, prova 2022. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil usado pelo governo federal. O objetivo do IPCA é medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, tais como transporte, educação, alimentação e outros. Ele serve de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. O gráfico abaixo apresenta a variação mensal do IPCA no Brasil de abril de 2020 a março de 2021. Aqui daí então a gente tem o gráfico aqui, né? E agora vamos seguir aqui. De acordo com as informações do gráfico analisando as variações em períodos mensais, é correto afirmar que houve, letra A, mais decrescimento que crescimento do IPCA, letra B, crescimento do IPCA em exatamente 7 períodos, letra C, crescimento do IPCA maior que 1% em pelo menos um período, letra D, apenas períodos de crescimento ou de decrescimento da taxa percentual do IPCA. Bom, a gente vai ter que avaliar aqui as alternativas e escolher qual é a correta, né? Logicamente só pode ter uma e só tem uma, tá bom? Bom, pessoal, uma coisa interessante da gente perceber aqui, ó, é que é o seguinte, ó, esse problema aqui, esse gráfico aqui, ó, ele está nos trazendo, ó, apresenta variação mensal do IPCA, ou seja, não está mostrando o IPCA para a gente propriamente, mas sim a variação dele. E partindo-se dessa ideia aqui, galera, como isso aqui é um gráfico que mostra a variação do IPCA, todo mundo aqui que é positivo, ou seja, que está acima da linha do zero, que é essa linha azul aqui, ó, todo mundo que está acima da linha do zero, então, representa um crescimento do IPCA, e todo mundo que está abaixo aqui, ó, que é negativo, representa um decrescimento, uma redução do IPCA, beleza? E baseado nisso, ó, vejam que a letra A fala que teve mais crescimento do que decrescimento, né? Pessoal, só de olhar aqui para o gráfico, eu estou vendo que a maioria aqui, né, dos valores que a gente tem aqui em períodos mensais, eles são maiores do que zero, ou seja, na maioria deles teve crescimento do IPCA e não decrescimento, né? Então a letra A aqui, ela está falsa, né, porque fala que mais decrescimento do que crescimento, mentira, teve mais crescimento. A letra B aqui fala que houve crescimento do IPCA em exatamente sete períodos. Vamos contar, galera, todo mundo aqui que está acima do zero, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já deu mais que sete aqui, né, ou melhor, aqui já deu sete, agora 8, 9, 10, deu mais que sete aqui, né? Então a letra B também está falsa, beleza? Letra C aqui, ó, crescimento do IPCA maior que 1% em pelo menos um período. Pelo menos um período, pessoal, significa um período ou mais, tá bom? E se a gente olhar aqui, ó, mais que 1%, a gente tem um aqui, ó, que é aqui dezembro de 2020, que é 1,35%. Ele é o único, mas tendo um, satisfaz a condição do problema, né? Então encontramos aqui a correta, mas vamos avaliar a letra D aqui rapidinho, ó. Apenas períodos de crescimento ou de decrescimento da taxa percentual do IPCA. Galera, aqui está falando que essa taxa, né, que está medindo aí se o IPCA aumenta ou diminui, essa taxa, ela sempre teve ou só aumento ou só redução de um mês para o outro, né? Do mês para o outro está escrito aqui, né, em períodos mensais. Isso aqui é mentira, pessoal, por quê, ó? Se eu olhar aqui os meses de outubro e novembro de 2020, ó, eu estou vendo que a taxa, as taxas de crescimento aqui se mantiveram constantes, né? Aqui é 0,86 e aqui também é 0,86. Então é mentira, né? Ela não sempre só cresceu ou só decresceu. Teve ali um período que ela se manteve a mesma, né? Então a letra D também está falsa. Correto aqui, então, né, crescimento do IPCA maior que 1% em pelo menos um período. Alternativa correta, portanto, para a gente de letra C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí